Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Agora na Esporte Brás mostrando as camisas de time, moletom, jaqueta, camiseta esportiva Então, as camisas do São Paulo, R$120 Da Adidas, R$120 As camisas do São Paulo Flamengo, essa eu acho muito bonita Tem essa aí mais brasileira Essa é show de bola Muito bonita essa rosa também Palmeiras Flamengo, R$150 Tem R$120, Grêmio, R$79 Corinthians, R$120, Palmeiras, R$150 Internacional, R$80 Tem algumas internacionais também Essa é do Internacional, muito bonita também Mais o Corinthians R$199,90 Barcelona, PSG Essa do Barcelona está muito legal É a clássica Tem essa amarela Com vermelho Essa é nave Argentina Para quem curte aí o futebol dos irmãos R$120,00 R$120,00, Brasil R$150,00 Muita coisa legal E num bom preço E não esquece, hein Segue lá no Instagram Que eu sempre dou um spoiler por lá Quando eu estou na Outlet Partiu de 30, aí Essas mais simples E lembrando que são os últimos dias Dessa loja aberta As outras continuam abertas Mas a de Guarulhos Essa unidade vai fechar Então tem bastante opção Olha essa que bacana Tem essas mais simples de algodão PSG Então tem Internacional Nacional Austrália 50 reais Aí, ó Não são camisas de time Mas são bem legais Aí, ó Por 50 reais Tem umas bem legais Tem umas bem legais Fechar Ela não está falindo Porque ela é a loja Que mais vende Só que o complexo inteiro Do Smart Outlet Está fechando as portas aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos Então, R$50 Então, R$50 Olha essa que legal Olha essa que legal Short No cinza Básico R$50 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 Tem umas camisetas Tem umas camisetas bem legais R$50 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 Polo A Polo está um pouco mais barata Polo R$39,90 Tem bastante opção O moletom O moletom que tem na loja também É bacana Não é aquele moletom fininho Que parece uma camiseta É um moletom bonito Bayer Bem legal Barcelona R$119,90 Moletom Tem várias cores aí No cinza Quem gosta aí No preto Jaqueta R$99,90 Jaqueta também tem bastante Barcelona Bayer Loto Show Corvette Bayer Ó Agasalha Jaqueta e calça R$159 Milan Essa do Milan Está bem legal É mais básico Show Tem mais algumas coisas aqui Palmeiras Pac-Man R$19,90 Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Essa jaqueta É sensacional O material dela R$200 Então deixa o like Se inscreva no canal Segue lá no Instagram Outlet Sport Bras Em Guarulhos Smart Outlet Última semana Com a loja aberta Tem